Vem buscar, mas fica difícil porque Júnior aperta, recupera para Andrade e daí para Cleo Deixa com o Lúcio, o próprio Cleo parte como ponta direita, o toque é bonito para ele A devolução melhor ainda para Lúcio, tocando chega o Flamengo, tinta para Edimar, cortou chagas e insiste Lúcio Tocou, na trave, Adilho, o toque, gol! Gol, Tita! Tita número 10, aos 30 minutos do segundo tempo, a festa de Tita junto à galera e aí a repetição Bonito gol, o Lúcio levou bonito, tocou melhor na trave, Adilho armou, antes dele o Tita bateu